1ª Pergunta do dia O que é amor leal? Responda a pergunta. Essa expressão se refere ao amor motivado por comprometimento, integridade, lealdade e profundo apego. É usada muitas vezes com relação ao amor de Deus pelos humanos, mas também se refere ao amor que os humanos mostram entre si. Assim diz Jeová dos Exércitos. Julguem com verdadeira justiça e tratem uns aos outros com amor leal e misericórdia. Zacarias 7, 9 Temos bons motivos para mostrar amor leal uns pelos outros. Quais são alguns deles? Veja como os seguintes provérbios bíblicos respondem a essa pergunta. Que o amor leal e a fidelidade não o abandonem. Então você ganhará favor e terá grande entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O homem de amor leal faz bem a si mesmo. Quem se empenha pela justiça e pelo amor leal achará vida. Provérbios 3, 3 e 4, 11 e 17 nota e 21, 21. Esses provérbios nos dão bons motivos para mostrarmos amor leal. Primeiro, quando fazemos isso, nos tornamos preciosos para Deus. Segundo, mostrar amor leal beneficia a nós mesmos. Por exemplo, fazemos amizades duradouras. Terceiro, se mostrarmos amor leal, receberemos bênçãos, incluindo a vida eterna. Realmente, temos bons motivos para obedecer a ordem de Jeová. Tratem uns aos outros com amor leal e misericórdia. Zacarias 7, 9. Segunda pergunta do dia. O que devemos entender para demonstrar amor leal? Responda a pergunta. Você com certeza concorda que quanto mais entendemos o significado de amor leal, mais conseguimos demonstrar essa qualidade por nossos irmãos e irmãs. Mas qual o principal motivo para continuarmos mostrando amor leal? É que queremos imitar e agradar a Jeová. Vamos vermelas. Após o cl resin, não te fazer o caso. Para�is, vamos revisar sombra o cledd e tem razã o tais. Olha só o que devemos imaginar. Essa é a forma bastante mais instagram. Aика ir lá um свой, meu colega, executar uns comentários. Tembar que agradecer é 별 connection. Palha que você conhecer a equipe posita. Tentas, um homem é um pouco нашегоल do caro. Obrigado.